Chama-se Smile Simulation E é de terror O jogo é de assustar ou de assustar? Pá não sei, eu não vi muito sobre o jogo Mandaram-me esta chave e eu Foi a Bibiana Procedem com a extrema cautela Muitos perigos podem estar em frente Estas incluem Criaturas Demons Anomales Ghosts Ancients Beasts Senhor Besta? Aliens Curses Malfunções Ascendentes Ui Doenças Doenças Oscuridão E morte Temos que encontrar as fotos que estão a sorrir Temos que des-sorrir Temos que des-sorrir Ah isto vai assustar como o caralho bro Isto vai assustar como a pizza, não vai Que é isto? Ai bro, que é esta merda man Lacrimosa Tendo umas merda Tendo umas merdas que eu não posso ir buscar aquilo Temos que encontrar fotos que estejam a sorrir E tirar-lhes o sorriso man What the fuck bro Eu não vi nada desta merda man Ah, não me digas que esta merda Ah, foda-se Não, não, parem lá What did you come from, what did you go What did you come from Bacalado Tem que ir pescando Que é isto? Ok, esta A Maria Não está a rir Maria, se tu te rires eu vou te foder Caralho, Maria Ok Ai caralho Calma Oh mano, não comecem Por favor, não comecem Está-se a rir? Está, não está? Ai caralho O que é que foi isto? Dois O que é que tinham dois ali? Boas Parece o Blunder man Mano, eu tenho uma foto do Blunder Será que eu tenho que vos mostrar, chat? Eu tenho que Parem, man Calma Estaste a rir Maria? Acho bem Estas são fotos? Não Está aqui mais uma Alicia Xiii, Alicia Fogo Ei, eu sou um boi das fotos Sou muita fo... muitas... Oh, 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 Easy Acho muito bem Aqui ninguém se rir, caralho Aqui não há comédia nenhuma Perla Acho bem, perla Ah Ah o caralho Ah Para terri... Ai 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 Que? 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 Que é que foi isto? Oh bro, não, eu não gosto disto, mano Eu não gosto disto, chat Eu não estou a gostar desta... Eu não estou a gostar desta merda Estaste a rir? Não Ai caralho Estaste a rir? Não Ai Oh, passou a que pisco os olhos, mano Que merda, bro Disseram que ia haver monstros Estaste a rir? Não Não Alguém se... Alguém se... Alguém se... Alguém se... Alguém se rir? Foda-se Oh, Jack Tudo bem Fof... Não, meta-lhe para o caralho já Estaste a rir? Tu parece que está a rir, não parece? Não Tu também não Tu não te rires? Tu também não te rires? Há alguém se rires? Há alguém que se ria, caralho Oh, Maria Estou-te a ver Ai Ai Sim, mas a... A Alicia Foda-se Desculpem Espera aí Estou a brincar, amor Estou a brincar Estou a brincar Estou a brincar Zero Ok Neste momento são zero Se tu te rires, filho Bro, ele agora tipo... Eu pescava os olhos e ele ria-se Bro, cagava-me todo Vou fazer isso Rite Ok, isto não se riu Rite... Eleonora Não sou piada Espera aí Olha, o que é que é um ponto amarelo? Espera aí, espera aí O que é que é um ponto amarelo no seu aboar? É o super tramoço Ai, foda-se As minhas piadas não são assim tão más Alicia, tu, espera aí Não, não vou dizer nada Zero Oh, easy Não tenho mesmo mais nada, né? Hum Hum Agora tens de voltar para o spawn Ah, é? Ah, ya Tu só podes sair? Pois é, são vários dives, chat, laguei Pois é, mano Ya, agora tenho que sair Ya, ya, ya Ya, ya, ya Esquece Never mind Que é da Suárez, caralho? Obrigado pelos três Ya, ok Lacrimosa Hey Marshall Houve estas notícias? Houve estas notícias? Este é o Brian O que o Brian está a dizer? Querem a foto do Blender? Espera aí, vou-vos mostrar Oh não O quarto? Eu vou- eu vou mostrar a foto do Blender Espera aí Ele vai-me matar Se eu vos mostrar esta foto, ele vai-me matar, chat Espera aí Podem ser nós Onde é que está? Espera Tenho medo de fazer um susto Que eu não veja Espera Ok Espera, vou ficar aqui Onde é que está a foto do Blender, caralho? Espera Ah, está aqui Ah, está aqui Não está aqui Não Espera, espera Espera, espera Espera, espera Esta foto é minha Bro, esta foto Eu adoro esta foto, mano Ele está a chorar, mano, olha Ora, boas pessoal Parece a foto de cartão de cidadão, mano Ele está a chorar, mano Foi um vídeo que nós gravámos, bro Tiraram-lhe Gravaram-lhe num ângulo fodido Ai, a ver O que é que... Ai, as foto... Ai, cinco Ai, a foda-se Ah, filha da puta Para de rir, caralho Não admite esta merda Acho bem Será que pode haver... Estás-te a rir? Acho bem, caralho Espera Estás aí, Blender? Estás aí, bro Estás aí... Ganda foto, bro Ai, estás-te a rir, Maria Eu te riso agora O que é que está aí? Ai, Alice Desculpa O que é que está merda? Ai, bro, o gajo respirou fodido O que é isto? Uma mochila Foda-se Estás-te a rir, Oh Easy Qual é a piada? Caralho Ai Ai Ei, eu vou vai ser um destes Não vai Está a haver um susto Fumindo! Ai, estás-te a rir Foda-se Foda-se Mano, mas isto é assim é boeda Ai, mas isto é assim é boeda fácil Eu não consigo apanhar a mochila? Não Consigo apanhar a mochila Espera aí, estás a falar... O que é que o Blender está a dizer? Isto estava aqui antes? Não, pois não Estava, estava, estava Será que? Tenho piores tuas, tranquila Então mostra Manda, manda Manda, manda Manda, manda Não sei se queres aquela, Blender Não sei se queres aquela, que sabes que eu tenho Estes deveriam estar nos meus papéis Não, não só O que chegaste aqui a dizer? Pá Oh Brian, foda-se, está calado Dá para dar skip Um... Orelho do Brian? Não, não Não, não Eu posso totalmente fazer isso Eu não vou sorrir Morreu As caras que mudam para tirar o sorriso vão ficando piores Ok Objetivo do jogo Algumas fotos são perigosas Ai Ai Ai, não Uh, ok Agora temos que estar atentos mesmo que eles possam estar a sorrir Nós temos que... esta porta tem alguma coisa? Seixa-me Ok Ai ai, está-se bem Não senti, não senti, não senti mais vibes Moob? Está aí o Moob? Olha o Moob Moob? Moob, este jogo era incrível para ti Não? Grande Moob Ui, esta está bueda triste, mano A Eleonora está muito triste Não está? Foda-se Na... Naaah, bro Não está bueda estranha esta Anda Moob, fica aqui a ver, fica Fica aqui a ver Moob, fica, fica Está a sorrir? Opa, pronto Ai Ai Eu acho que vai dar uma puta de um susto, bro, agora Foda-se 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 Olha, a Alice não... Vamo para a puta que vos pariu, man Ai Ai Oh bro, isto não me parece estranho Ok Ok, a mulher disse que havia fotos que se nós poupássemos Ui Ok, perla Grande perla Ai, há mais salas agora Este está-se a rir Não, vai para o caralho Há mais duas Vai para o caralho não Está-se bem Tu podes Podes Estás bem aí Sim, sim, sim Podes estar bem aí Que eu... Ei, eu sou-me bués Olá Ui Ei, o homem está a respirar, bro O homem tem asma Ele tem asma Yasma Espera Não O Yasmin está fixe, bro É, é só emo Tu também estás fixe, Cris Oi? E aqui um cacifo Ai Foda-se Filhas das putas Eu aposto que é este, mano Ei, é bem Olha o Caio, o Caio é sanato? Olha, mas faltam duas Ah Acabou por secar ao sol Amor, há bocado tivemos com o teu colhão, bro Há bocado tivemos com o teu colhão Porquê que esta luz Falhou Este está a se rir, não O cara tivemos... Ele disse-me... Ah, pronto Espera aí Ah Ahá Hehe Estás fixe, mano Estavas fixe Não, pera Ficas assim Foda-se, mano Que stress, caralho Que stress, bro Falta uma? Qual é que falta? Acho que meteram um chip O gajo fala comigo Ele, ele curte, mano Ele curte Olha, mas ela está, está triste Na última sala? Opá, foda-se Mano, mas... Mas que... Mas que... É atrás? Onde é que vocês viram? Onde viram? Eu não vi ninguém a rir Aquela boi assustadora Está a rir? Boas Boas Onde é que está? Esta aqui? Ei, chato... Errei Chato errei Chato errei Chato erramos Oh, foda-se Chato erramos, mano Não é este? Oh, acontece o caralho Mas tu que te assustas Foda-se Mano, não é nenhuma Aquela que fechaste? Eu não fechei nenhuma Fechei alguma? Ai, que susto, mano Ai, que susto, mano Olha, está aqui um Espera Ai, estás-te a rir? Achas-te a rir? Achas-te a rir? Achas-te a rir? Ai! Vou embora Tenkan, obrigado pelo Prime Bettenkan Obrigado, mano Olha, até agora não houve um susto É só ansiedade My head My chest My chest My chest Is É só isso o jogo? Eu acho que sim Acho que agora é o mais fudido Acho que agora é o mais fudido Acho que agora é o mais fudido Mas... Talvez isso vai ajudar a calmar minhas nervos Eu tenho um bom sentimento sobre isso E acaba assim Eu tenho um bom sentimento sobre isso A merda game Um bocado Acho que é a merda game Ui, agora vamos estar fudidos Ah Sete Oh fuck Q15? O que é q15? O que é q15? Pessoal, q15? O que é um q15? q15? Estás a rir? Para de rir, caralho Ah, mas foda-se que assisti-me com o 5, mano Caralho Aposto que a Maria Ai, Maria, o que eu te fazia? Reimava e comia Oh, mano, a Alicia nunca se ri, bro A Alicia não acha piada a nada, bro, que seca Foda-se, és uma seca, Alicia Caralho Estás a rir? Não, não estás Acho bem, aqui eu quero infelicidade Quero toda a gente infeliz aqui Perla, estás a rir? Oh, oh, está bem Foda-se Oh, foda-se Errei, leguei Ai, caralho Caralho Não Foda-se, aposto tem mais outra sala agora Ai, ai, ai Ai, ai, ai Estás a rir? Não Olha, estou aqui mais merdas Que lente, infeliz, obrigado pelo Prime Ei, tem mais uma sala ali, espera Eu estou bem Ok, tu estás fixe Tu também estás fixe Está tudo bem aqui, mano, a malta é toda Não, não Está-se a rir? Oh, mano, ele não se está a rir, caralho O quê? Bro, claro que se está a rir, não foi Aqui outra Jacqueline Acho Ela não estava assim Vou fingir Vou fingir Vou fingir Ai, ai, é bem que esta merda Ai, há muitas fotos, bro Ai, é bem Tão linda Tão lindo Tão linda Foda-se Que olhos são estes, cara? Que... É Olha, aquele deu o zoom sem querer Eu não Não, não, não Aqui não há riso nenhum Pô, caralho Percebes? Aqui não há felicidade Aqui é infelicidade Aquele pareceu-me estar-se a rir Este está-se a rir Ai, foda-se Este aqui, não é? Este está-se a rir, não está? A outra estava a rir, qual? Puta que vos pariu, man Pois está, esta está-se a rir Filha da puta Fiquei tão impressionado com... Os... Estes está-se a rir ou não, bro? Petição para aumentar o metal pipe Foda-se Mais? Que a luz falhou? Bem Grande mic Tem a mesma cara de mic Típico mic Grande mic W mic W microphone Foda-se Acho bem W microphone Will Bro, aquele ali para mim estava-se a rir, chato Se falhar, falhei Queguei Rimei Só bazei Só bazei Este gajo Este gajo está-se a rir Quase a ver? Eu disse Então, mas imagina Não há sustos? Ai, caralho Estou a reclamar que não há sustos Ainda bem que... Espera, isto não estava aqui antes? Estava aqui Caralho, onde é que eu estou? Onde é que eu estou, mano? Já estou a ter... Mano, estas merdas vermelhas não estavam aqui? É agora É agora Isto não estava aqui, bro Isto não estava aqui Isto não estava aqui Estas merdas não estão... Vai haver um susto de merda aqui Queres ver? Help! Ok Outra vez Ele também é um quadro O gajo também é um quadro Ok, chato Vai ser que é 40 agora, mano Quero é 40 Foda-se 14, mano Ai, amei Foda-se Estão todos? Estão-se todos? Um gatinho? Ah, tão lindo Foda-se o gatinho, percebes? Não te rires Mano, estão-se todos a rir? Literalmente Não estão Olha A Maria está-se a rir? Caralho Já, olha Ok, ali Já sabemos A Alicia tem a Maria Isto é merda Ah, o que pá? Ah, o que pá? Não Espera Eu às vezes queria ficar Olhar para eles A ver se eles me levam pelo ecrã Adorava Ai, pera Lá Ok Também não Estou a entender Tão lindo o Thor Para de rir, caralho Até agora está a ser um bocado Leg Ah, crachou Pessoal Porquê que os jogos cracham sempre comigo? Mano, isto é bem injusto Isto é mesmo injusto Mano, eu não percebo Cracha sempre Diz-feira E que a gente vai ver Eu não percebo Diz-feira 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 Diz-feira